Música Tailândia promoveu o evento de exibição de manobras arriscadas com motocicleta na avenida Belém Música Com a ideia de fazer desta brincadeira um esporte legal, um grupo de jovens vem fomentando a ideia e desenvolvendo a prática aqui no município Neste domingo, o grau em Tailândia atraiu pessoas de várias cidades da região, como Cametá, Barcarena, Goianésia, Tucuruí, Jacundá, entre outros Josias Araújo faz parte da coordenação do evento, ele conta que para participar é preciso estar equipado A gente já participou de uns 5 eventos em várias cidades, Barcarena, Goianésia, várias cidades Aí a gente queria trazer para a nossa cidade também, aí eu e o meu amigo aqui, mais outro amigo, nós resolvemos juntar para trazer a galera aí Sempre com capacete, sapato, bacaninha para não acontecer nada de mal O curso é sempre, sei lá, pela segurança dos atletas, usando capacete Aí quando a galera aí não está usando capacete, a gente manda parar, manda botar capacete, sapato, é essencial Passando aqui também para agradecer o nosso patrocinador Ferrujo 101, Ferrujo Macarão Que deu um apoio bacana para nós aí, sem palavras mesmo Algumas pessoas, principalmente os amantes das duas rodas, provavelmente já se perguntaram um dia se empinar moto é crime Nos dias atuais, acaba sendo um questionamento relativamente normal Visto que alguns vídeos de prática de empinar moto ou dar grau, como é popularmente conhecido a atividade na internet Ganharam forças nas redes sociais, passando a viralizar constantemente Mas por que empinar moto é crime? É fácil responder É só pensar quando uma certa prática acaba colocando em risco uma parcela da sociedade Mas então, e se essa prática vira esporte e começa a fazer parte da vida de muitos jovens? Por conta disso, a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados Tem acompanhando e realizando audiências públicas para discutir a prática de grau de moto Como atividade desportiva, de lazer e cultural O grau de moto é a prática de fazer manobras para empinar a motocicleta Deixando a roda dianteira no alto, enquanto se equilibra na traseira Se legalizado, o esporte será criado regras e deve ter local específico para a realização da modalidade Danilo Dias, organizador do evento, conta que o objetivo é tirar jovens das ruas e ter a prática como esporte É assim, é tipo, tirar a galera da rua, os moleque estão brincando A gente é o máximo, conseguir o local para nós estarmos brincando A gente está brincando lá na Vale com o apoio do Ferruge, por causa que não é um esporte legalizado ainda Sempre um moleque corre, quando vem a polícia corre, você não precisa correr Mas tudo vai numa conversa A gente só brinca normal e a gente entrou na ideia de fazer um evento Porque a gente já foi por certo em toda a cidade Nunca aqui na cidade a gente não teve coragem de inventar A gente inventou aqui agora e deu certo o apoio do Macarrão Segundo Danilo, as cobranças por uso de acessórios e segurança É uma exigência da organização E que também todos os membros do grupo possam cumprir a legislação de trânsito Sempre está pegando o pé, capacete, calça e sapato Para chegar a ocasião de alguém cair e se machucar A gente vai tentar educar o máximo possível E tentar tirar eles da rua, para não estar empinando na rua É uma coisa bacana legalizada Já existe aí em vocês, regulamenta, regra É uma coisa bacana legalizada